No programa La Fazenda 2022 Record TV, desta tarde, Deolane e Kerline brigaram depois de a advogada ter ido tirar satisfação com o ex-BBB. O Lucas contou a Deolane que Kerline disse que eu fomei lança-perfume na festa da Gica e a ex-BBB pareceu não saber do que estava falando. Aguarde até o último segundo do vídeo para saber o que aconteceu, inscreva-se no canal para receber atualizações sobre isso. É por isso que estou perguntando a você, eu nunca baforei na vida. Estava com minha mãe e minhas irmãs. Sei que é uma coisa improvável, irreal, estou perguntando a você, disse a advogada. Kerline nega isso, e a controvérsia segue. Deolane disse que iria processá-la se ela visse que era verdade. Toda vez que ela fala de mim eu fico quente de raiva. Se lá fora eu ver o VT que ela falou que eu estava muito louca na festa da Gai de lança-perfume, aí já é imputação de um crime. Calúnia. Aí a gente já entra com processo. Por que falar? Até papagaio fala. A peoa se explicou. Falei que ela, Deolane, estava próxima de pessoas que estavam fazendo isso. Não falei que ela estava fazendo isso e a advogada se irritou. Próxima de pessoas? Você não falou essa história lá dentro. Tá vendo como você é mentirosa? Você falou que estava todo mundo muito louco. A minha percepção sobre você não muda. Você é falsa. Você é dissimulada. Você dá sorrisos falsos. Você chora falsamente. A Izzy Bebê disse. Eu não quero saber o que você acha sobre mim. Eu não quero saber. Ela rebateu. Você não falou que acha a minha energia pesada? Você não deu sua opinião sobre mim? Agora eu estou falando a minha. Então você realmente falou. O problema é que você fala e não aguenta. Agora você já falou. Aí falei que ela estava próxima de pessoas. Ué, mas se a gente estava na mesma festa, todo mundo estava próximo, disse a advogada. Kerline, Deolane, eu não me importo com o que você pensa de mim, ao que a mulher respondeu. Mas você não diz que eu fiz o que não fiz. Você está preocupada? Ninguém está. A Izzy Bebê declarou. Tá certo. Tá tão preocupada com isso? Não tem ninguém falando isso não. E a advogada afirmou. Lógico. É o meu nome. Eu sou mãe. Agora você já mudou de enredo, né? Que eu estava próxima. Tá vendo como você é fingida? Kerline rebateu. E você é o quê? Ou, mulher insuportável. É um peso em pessoa. Você é o próprio pesão. E Deolane seguiu criticando a peoa. Falsa e dissimulada. Não aguenta. Volta atrás. Você é falsa. Choro falso. Tudo falso. Você é uma coitada. A pobre coitada da Fazenda 14. Treta aí na Fazenda, né pessoal? Deixe nos comentários o que você achou e se está acompanhando a Fazenda. Assista os próximos vídeos sobre esse tópico. Se inscreva no nosso canal, irei trazer novidades para vocês. Até logo!